Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40 Amém. 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 Amém.